Oi gente, tô trazendo uma nova dica pra vocês, né? Aquelas pessoas que tem um bucho grande assim, ó, quebrado igual o meu quer vestir um vestidinho coladinho, mas não pode porque fica parecendo aquela marca, aquele bucho caído, quebrado então trouxe uma dica pra vocês, né? O que você vai precisar de uma fita isolante, né? Quando você veste aqueles vestidos assim, ó, que fica essa barriga assim, não fica feio? Então, aí acabou minha filha. Ó o que você vai fazer, né? Vou mostrar direitinho aqui pra você andar com o seu bucho sequinho, sequinho, linda e maravilhosa. Você vai passar a fita isolante, ó, daqui. Vai passar meio todinha, pode enrolar, não enrola. Enrola no bucho inteiro. Sem dar nem piedade, vai passando. Meu Deus do céu, como ela tá afinando a cintura. Ó aí, ó. Afinando a cintura, minha filha, minha filha, minha filha linda. Pronto, enrolou? Você corta. Você corta aqui, ó. Né? Ó, vai ficar assim. Você baixa o vestido. Ó aí, sumiu aquela barriga. Seguinha, sequinha, sequinha, ó. Empindo o bumbum. Pra ficar linda e maravilhosa. Desfila, minha filha. Também pode usar com aquela calça de cintura alta aqui, ó, que não vai aparecer mais aquelas gordurinhas caindo. Viu? Uma nova dica pra vocês. Lindo e ficar, andar linda e maravilhosa. Maravilhosa. Uh! Arrasou, né, nega?